Alguns carros são mais do que sinais de conforto e praticidade na locomoção, mas apresentam também um valor emocional na vida das pessoas, sendo inclusive alvo de muitos colecionadores. Hoje nós vamos falar de quatro desses grandes carros que fizeram parte da história do nosso país e de muita gente, talvez um desses você, conquistando o mercado brasileiro antes de sair de linha. A maioria desses carros que vamos falar hoje ocuparam o ranking dos mais vendidos por muitos anos, deixando claro o quanto os populares foram os preferidos do público brasileiro. Porém, com a sua linha de produção encerrada, deram espaço aí para popularização de novos modelos. Será que você tem aí, entre esses, um que seja o seu favorito? Deixa nos comentários qual carro que você acha que nós vamos falar antes de daí, continuidade a esse vídeo. Em quarto lugar nesta lista fabulosa, temos o Ford Ka, que ficou conhecido por ser um veículo de entrada com bom custo-benefício. Sua história começa em 1997. A galera chamava ele de sapinho, feinho, mas com o tempo ele ganhou robustez e versatilidade, assumindo versões esportivas, conversíveis, compactas, virando um dos automóveis mais vendidos da Ford. Você acredita? Sua popularidade fez com que ele ficasse entre os 10 carros mais vendidos em 2021. Porém, o fechamento das fábricas no Brasil, além de encerrar um ciclo de um século de história no país, os modelos populares da marca também foram afetados, como o citado Ford Ka, que saiu de linha no mesmo ano que a Ford partiu. mesmo fora de linha. Presta atenção. Entrando apenas no mercado de semi-novos, o veículo continuou sendo uma boa opção. O terceiro carro é o famoso Celta ou Celtinha, para aqueles que são mais íntimos, que se popularizou por ser um carro econômico, sendo um dos responsáveis por continuar a movimentar o mercado de veículos usados mesmo depois de sair de linha. O modelo, que foi lançado em setembro de 2000, se tornou um dos mais vendidos da Chevrolet, sendo que em 2009 alcançou um número impressionante de 14.606 unidades emplacadas. Ao longo da sua história foram mais de 1.5 milhões de unidades vendidas. É carro pra caramba! O Celta é um projeto 100% nacional. Nasceu dos esboços do design brasileiro Paulo Kono, e é conhecido por seu custo-benefício. O carro foi bem procurado por quem estava em busca de um modelo mais compacto, ou seja, mais fácil de estacionar, de usar ali na cidade, e claro, econômico. Porém, com o lançamento do Onix, o carro acabou perdendo espaço, o que pode ter, inclusive, motivado a sua saída do mercado em 2015. Mesmo depois de sair de linha, ele continuou sendo visado no mercado. Isso se deve à questão de preço e manutenção. Mesmo sendo um carro bom, é preciso ter cuidado. Afinal de contas, motoristas relaxados na manutenção, ó, tá cheio. Cuidado, avaliação pré-compra. Não esquece. Em segundo lugar, temos o Fiat Uno. Como não ser ele o segundo lugar dessa lista dos quatro carros que assim fizeram parte do nosso coração e dos números do nosso país, não é? O Fiat Uno nasceu no Brasil, sabe quando? Você não era nem nascido. Em 1984, e ficou conhecido como botinha ortopédica na época. Porque ela tem um jeitinho de botinha, não tem? Seu encerramento pela Fiat aconteceu, sabe quando? Em 2021, aqui no Brasil. Mas, até então, era sempre um dos mais vendidos na lista, batendo mais de 4.3 milhões de unidades vendidas. O carro teve alguns marcos históricos. Por exemplo, sendo o primeiro com o motor 1.0 no Brasil. Isso em 1990. No início, foram divulgadas as versões S e CS. Ambas três portas. Depois, a linha começou a crescer. E algumas versões mais completas foram incrementadas. Como, por exemplo, o Uno Mili, o Fiat Uno Turbo, que foi um sucesso. E outras novidades aí que a Fiat colocou no caminho. Em 2010, o modelo chegou na segunda geração. Alguns dos fatores para o seu destaque é a manutenção muito barata. O bom custo de combustível, válido para todas as gerações. O modelo de 2021 podia fazer na cidade 13.2 litros e na gasolina. Isso na gasolina. E no álcool, sabe quanto? 9.1. Na estrada, ele fazia 15.2 na gasolina e 10.6 no álcool. Muito bom, não é? Em primeiro lugar... Olha, um excelente custo-benefício até hoje. Até hoje. Em primeiro lugar desta lista, entre os carros populares que marcaram sua época antes de sair de linha, temos aqui quem? Ninguém mais, nada menos. Você tem certeza? Muita gente colocou aí, não é? Na sua lista de favoritos. Claro, o Volkswagen Gol, que foi produzido pela primeira vez em 1984, quatro anos antes do Ninho. Na intenção de substituir quem? O Fusca. E ele caiu no gosto do brasileiro. Quebrando os recordes do próprio Fusca, sendo líder de vendas por 27 anos consecutivos, entre 1987 e 2013. Foram cinco gerações desenvolvidas pela Volkswagen, sendo classificada como automóvel mais produzido, comprado e exportado do país. Em 2003, 15 anos depois do Gol, foi o primeiro automóvel flex do Brasil. Os caras inovando tudo com o seu motor 1.6, que poderia receber tanto etanol quanto gasolina, misturado em qualquer proporção. E aí, você estava esperando aí o quê por esses top 4? Deixa aí nos comentários um desses. Foi aquele que você acha o favorito que marcou a sua vida? Bom, pensa aí sobre eles e conta pra gente. Grande abraço e até o próximo KC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho